Mais 6, 6 de acréscimo 6 minutos, vamos a 51, veio o alemão Passou por 2, olha o alemão O passe do Tupi, chega no meio da área Vai marcar o gol do Tupi, perna à direita Tirou do goleiro GOOOOOOOL 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 Camisa 13, Paulista aos 45 minutos No apagar das luzes, sob os olhos de sua torcida Que vibra, que canta, Paulista, camisa 13 Ele recebeu na direita, tirou do goleiro Guerra E está fazendo um resultado incrível para o Tupi Agora Tupi 1, 0 União Com o Federiquense e o Nando Gross É